Criança Feliz Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o som entrar Abre a janelinha, deixa o som entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela passa um rio assim E por baixo dela passa um rio assim Está trovejando, está escurecendo Está trovejando, está escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Chuva! Bom dia meus amores! Nosso tema de hoje será moradia Isso mesmo, moradia Vamos falar sobre esse lugar tão gostoso Tão aconchegante, não é verdade? A moradia Pois é Graças a Deus que cada um tem a sua moradia Seja ela própria, alugada, emprestada Mas é uma moradia, não é verdade? Já imaginou como deve ser ruim Uma pessoa que não tem onde morar Onde passa o dia Pessoas que, por exemplo, passam o dia na rua Trabalhando Muitas vezes chegam Muitas vezes quando chega a noite Não tem nem lugar onde morar Sim, tem muitas pessoas que não tem moradia Não, não tem pra onde ir Então essas pessoas Elas se acomodam na rua É muito triste, não é? Então nós devemos agradecer a Deus Por ter um lugar onde morar Por ir pra rua e saber pra onde voltar Não é verdade? Que é a nossa moradia Pois na página 97 Vamos falar sobre isso Na página sobre moradia Na página 97 tem assim Com a ajuda de sua professora Cante a música que está aqui proposta Na letra da música tem assim A casa Minha casa é bonita Minha casa tem valor Minha casa é muito rica Porque nela habita muito amor Tem até cachorrinho De manhã quando eu acordo Ele me faz um carinho Muito alegre ele late E abana o seu rabinho Às vezes uma briguinha Que faz parte do viver De falar e de ouvir Isso é um dever Tralala 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 Na minha casa Eu sou feliz Tralala Tralala Meu coração Assim me diz Tralala Tralala Essa é a letra da música Que tem aqui E é verdade Que todo mundo É feliz na sua casa Seja ela uma casa simples Seja ela um casarão Seja ela um castelo O importante é ter amor Dentro da casa Isso faz com que a sua casa Seja feliz Bela e linda E nós devemos valorizar A nossa casinha Do jeito que ela é Principalmente quando é cheia de amor Não é verdade? Onde habita uma família feliz Isso mesmo Assim a moradia ainda se torna mais Gostosa e aconchegante Aí vamos à questão Eu acho que vocês prestaram atenção bem direitinho Acho não Tenho certeza Então a tia vai fazer a pergunta A música fala de que? Você vai pintar De que a música fala? A música fala de um lápis Não A música fala de um porquinho Que tem aqui bem gordinho Também não A música fala de um carro Não A música fala de uma casa Isso mesmo Então vocês irão pintar essa casa Bem bonita Na outra página tem assim Pinte a gravura do lugar Que mais se parece Com aquele onde você mora com a sua família Com esse aí que você mora com a sua família Então você irá observar Então você irá observar Essas três moradias aqui E irão pintar a que mais se parece Não quer dizer que seja igual a sua casinha Não Mas é a que mais se parece com a sua Por exemplo A sua casa é um prédio Bem grande Cheio de apartamento Como esse que tem aqui primeiro Se for Você irá pintar ele Se não Você não irá pintar ele Aí tem uma casa morada E toda chique Uma casa grande Se parece com a sua Se se parecer Você irá pintar ela Aí aqui tem outra casa Bem linda também E aconchegante Deve ser lá Essa se parece com a sua Então Se se parece Você irá pintar ela Você irá observar direitinho Essas três moradias E irá pintar a que mais se parece com a sua Combinado? Aqui abaixo tem Uma música A casa Essa música é de Vinícius de Moraes Vamos lá cantar junto com a tia Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Morar nela não Porque na casa Não tinha chão Já conhece, né? Pois é Aí aqui abaixo Vocês irão responder De acordo com o que vocês compreenderam Sobre moradia Vocês irão fazer A compreensão Do que vocês entenderam Sobre o que a tia já explicou aqui Vamos lá? Então a primeira é assim Ouça a leitura das perguntas abaixo E responda As questões Marcando um X Nos quadros Nos quadros Nesses quadrinhos que tem aqui Onde você mora É tranquilo? Calmo Onde vocês podem brincar Dormir Que não tem nem um pinguinho de barulho Ou é muito barulhento? Passa carro de som direto Moto Com buzina alta Pessoas falando Cachorro latindo Galinha cantando Como é? Onde você mora? Você irá marcar Um X De como é O lugar Onde você mora Se for calmo Você marca o X Onde tem tranquilo Se for muito barulhento Você marca o X Onde tem barulhento Outra pergunta A sua moradia É feita de que? A sua moradia É feita de barro A sua moradia É feita de palha A sua moradia É feita de madeira A sua moradia É feita de cimento A sua moradia É feita de tijolos Ou a sua moradia É feita de papelão Então você vai marcar um X No tipo de moradia Que é a sua Combinado? Lembram da casa Dos três porquinhos? Uma era de palha A sua é de palha? Não, né? Outra era de Madeira E a outra era de Tijolos Certo? Pois é A tia vai colocar bem Que é a figura De moradia De barro Essa aqui A sua é assim De palha A sua moradia é assim De madeira De tijolos Aqui for a sua moradia Você vai marcar um X Aí nesse espaço abaixo Você irá desenhar A sua moradia Bem bonita Desenhe o espaço abaixo A sua moradia Pois é Por hoje é só Tchau Até a próxima aula Beijo Tchau 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 Tchau